Bom, e agora o recado é para os homens de Presidente Prudente. Você que ainda não fez os exames preventivos, olha, hoje tem a oportunidade de cuidar da saúde, viu? O atendimento nas unidades de saúde será estendido até às 10 horas da noite. O repórter Rubens Nakato está na UBS Coabão, na zona oeste da cidade. Fala agora com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como será o atendimento? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, esse atendimento, a gente sabe, normalmente funciona até às 5 da tarde, estendido, portanto, até às 10 da noite, somente hoje, em alusão a essa campanha do novembro azul. É importante que os homens compareçam para fazer os exames e sair daqui mais tranquilos. Eu vou conversar com a Meire, aqui na UBS da Coab. Meire, para entender, que tipo de atendimento os homens vão encontrar aqui, quando chegarem aqui? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eles vão ter dois clínicos à disposição, dois enfermeiros, onde está tendo teste rápido de hepatite, sífilis e HIV. Também vai ter o agendamento do exame de PSA, que é o que é importante para a prevenção, ver se está alterado ou não o antígeno para prevenir o câncer. E se pegar no início, melhor, mais rápido o tratamento. Aí, com esse agendamento na mão, ele parte depois para um outro local para fazer esse exercício? Sim, serão agendadas as consultas no urologista, onde poderá ser feito o exame de toque ou não. Aí, quando for agendado, os pacientes vão receber um telefonema pedindo para vir retirar a guia e está indo até o urologista. O que é preciso trazer para participar aí dessa ação, para fazer os exames? O paciente já cadastrado, ele pode trazer um comprovante de endereço para atualizar o cadastro, o RG e o cartão SUS. O que não tem o cartão SUS, o RG, um comprovante de endereço no nome do paciente, basta. É importante fazer? Sim, é importante. Tá certo, Meire. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Então, hoje, reforçando o horário de atendimento na UBS, em todas as UBS aqui em Prudente, na verdade, se estende aí até às 10 da noite. Você, homem, compareça, viu? Jéssica, volto com você. É isso aí. Tá na hora de cuidar da saúde, então, eu tenho que aproveitar mesmo essa oportunidade. Obrigada pelas informações, Nacato. Obrigada. 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 Obrigada.